Senhoras e senhores, ouvintes da rádio CBN Vale do Iguaçu, muito boa tarde. A Central Brasileira de Notícias de Entrevista tem a satisfação de receber para um bate-papo o eterno ferroviário, o senhor Luiz Jorge Olinic, que vai falar sobre a sua trajetória profissional na estrada de ferro. Afinal, dia 30 de abril é comemorado o dia do ferroviário. Muito boa tarde, meu caro Luiz Jorge Olinic. Mas seja muito bem-vindo a CBN Entrevista. É um prazer falar com o senhor. Boa tarde, professor Luizio. A satisfação imensa é a minha de receber esse convite. E eu me sinto honrado de assim falar em nome da classe ferroviária, que foi de grande importância para a nossa região. E vamos procurar colocar aquilo que o público possa ter um conhecimento do que foi a ferrovia, de como era a ferrovia e a importância que ela teve para o desenvolvimento de toda a nossa região. O senhor pode cumprimentar também os nossos ouvintes da CBN, que estão na expectativa do seu boa tarde, por gentileza. Aos senhores ouvintes da CBN, é uma satisfação grande de poder levar esse conhecimento a vocês e espero que agrade, né? Ah, com certeza. Com certeza vai agradar. Mas então vamos conversar sobre a sua pessoa, o que é ser um ferroviário, um homem de ferro, do artesão e do grande observador de pássaros. Bem, precisamos antes conhecer quem é esse garoto, esse menino, Luiz Jorge. Fala a sua origem, onde nasceu, filho de quem, da família que o senhor formou, por gentileza. Bom, eu sou natural de União da Vitória, porém registrado em Porto União. Sou filho de ferroviário, meu pai Procópio Ulinique, ele era metalúrgico ferroviário. A minha mãe era doméstica. Sou o segundo filho, Ana Maria Ulinique. Ela, inclusive, é de origem polonesa. A mãe dela veio de Kiev. E somos dois irmãos, eu e o meu irmão Agostinho, que também era maquinista ferroviário, hoje mora na cidade de Kurupá. Fomos criados praticamente à beira da linha de testar de ferro. Eu nasci ali nos pavilhões da Rede Ferroviária Federal, onde atualmente é próximo ali à rodoviária de União da Vitória. Nós criamos ao redor do depósito de locomotivas. Então, desde criança, eu via os trens circulando ali naquela época, os trens da Maria Fumasa, as famosas, vaporosas, né? Como eram chamadas. E todo final de semana, elas estacionavam ali no depósito para fazer a manutenção. Então, já a admiração começou mesmo dentro da família, estava no sangue. Senhor Luiz Jorge, nos fale um pouco da sua formação escolar e das suas primeiras atividades profissionais, por gentileza. Bom, eu comecei os meus estudos no grupo escolar professor Balduino Cardoso. Depois, passei ao colégio Cid Gonzaga, fiz o curso de científico. Comecei a fazer a faculdade de administração de empresa, na FACE. Porém, devido aos custos, eu não tive condições de continuar. Daí, eu acabei parando. E, nesse interim, eu comecei a trabalhar, porque meu pai havia falecido, com 44 anos de atividade. E nós fomos obrigados a sair ali do local onde nós morávamos. Eu comecei a trabalhar em torno de 13 anos. Comecei as minhas atividades como balconista, na casa de Valdomiro Rolouca. Entregando compras nas casas. Depois, eu ingressei no Exército Brasileiro. Fiz o curso de formação de cabo. Fui o primeiro classificado na QM Comunicações. E, depois de enganjado, eu passei a exercer a função de auxiliar de secretário da S1, do subcomando do 5º Batalhão de Engenharia de Combate. Fui classificado como a praça mais distinta da SIA de Comando, na época. Permaneci ali durante três anos. Saí, ingressei no Banco Bradesco, exercendo atividade de escriturário. Passei ao cargo de caixa executivo. E eu percebia que a atividade bancária não era o meu caminho. Porque era uma instabilidade que não dava segurança para a família. Eu, na época, era pai de uma filha. E eu queria dar sustentabilidade à minha família. Surgiu a oportunidade de fazer um curso de auxiliar de maquinista na Rede Ferroviária Federal. O senhor, por mais que passou por essas atividades, com o Valdomiro Roluca, um ex-Pracinha, um saudoso, seu Valdomiro. Dentro do exército, o senhor também despertou para carreira militar, depois banco. Mas, pela sua formação, pela influência da família, eu penso que o senhor tinha um sonho, que era ser ferroviário. Confere? Exatamente. Então, desde criança, eu via os ferroviários trabalhando. E, na época, tinha aquela companhia de mecanizada, que fazia reparo nos trilhos. E, quando chegava perto do almoço, eles batiam um sino nos vagões. E aquilo era o sinal de almoço. E eu corria para dentro de casa e pedia comida para a mãe. Eu estava no ano de almoçar. Então, aquilo ali foi crescendo. Aquela amor pela ferrovia foi crescendo. Eu via os trens de passageiros circulando, os trens de carga. Quando chegava o trem de passageiros misto, o bananeiro, eles iam catar banana ao longo da linha. Então, a minha vida foi praticamente em cima dos trilhos. Quando surgiu o portão do concurso, o senhor... Mas não pensei duas vezes. Porque meu irmão já tinha assumido como auxiliar de maquinista na época. E daí ele... E daí ele disse, vamos junto nessa, que esse é o caminho. Estabilidade, segurança... Recém tinha saído do exército, ela acaba do exército, também saiu. E ingressamos junto aqui em Porto União da Vitória como auxiliar de maquinistas. Depois eu passei ao curso de maquinista. Até a época da privatização, eu trabalhei aqui em Porto União da Vitória e região. Fazendo o trajeto daqui a Irati, de Porto União a Mafra e de Porto União até Videira, Uruguai, na linha sul. Senhor Luiz Jorge, nesta bela trajetória como ferroviário, o senhor presenciou tantas coisas. O que mais marcou? Coisas às vezes de ordem até cômica, coisas de ordem até que deixava triste o profissional. Enfim, o que o senhor tem de imagem, de fatos que ocorreram que o senhor pode, nesse momento, relatar aos nossos ouvintes? Eu percebia aquela garra que o ferroviário tinha quando ele trabalhava. Então eu via aquelas pessoas grisalhas, cabelo branco, sempre sorridente, trabalhavam com amor naquilo que faziam. Quando chegava a época de final de ano, o trem do Papai Noel era uma festa para a criançada. Então aquilo motivava a gente a crescer. Nós temos que preservar essa história. Quando chegou a época, quando eu era criança, tinha ali o rodotrem, famoso rodotrem, que era cargas e descargas, onde hoje é a atual rodoviária de União da Vitória. A rede bateu o recorde de transporte em mercadorias, de SR5, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E ali eu estava vendo que é aí que eu devo prosseguir. Comecei a pesquisar como que é a locomotiva, como que ela desempenha a sua função. Depois, eu sempre ao lado dos mestres, daquelas pessoas que conheciam mais o trem, né? E eu queria galgar mais. O senhor tinha a humildade de escutá-los, a humildade de respeitá-los. Sim, eu gostava de ouvir. E eles, sentia no coração deles, aquele brilhar nos olhos de contar a sua história. Então aquilo me motivava. Não era aquele momento de você ficar desviando a atenção e sim focalizar aquela atenção. Eles faziam questão de mostrar, isso funciona assim, 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 assim. Um fato cômico que aconteceu, que quando chegava o trem de viagem, ia lá o revisor com o martelinho bater nos rodeiros dos vagãos. E certa ocasião, perguntamos, por que você faz isso? Ele, eu não sei, mandaram fazer isso, né? Então ele fazia aquele serviço e nem sabia o porquê. Mas na verdade tinha um fundamento. Que quando ele batia no rodeiro da composição, ele dava um sonido. Dependendo do tipo do sonido, ele percebia se tinha rachadura no rodeiro. Que poderia causar algum acidente futuro, né? Então esses detalhes que muitos ignoravam, eu assimilava. Sempre levei o serviço a sério. Sempre sob a ótica científica da ação profissional. Sim. Naquela época, até hoje o pessoal comenta, é, o pessoal, a maior parte dos ferroviários eram bêbados. Eles tomavam a sua pinguinha e tal. Concordo? Porque você não viveu naquela época que eles viviam. Agora você imagine frequentar 4, 5, 10 graus abaixo de zero em cima de um vagão de passageiros para puxar a corda para frear uma composição. Você frequentar o trecho na linha com soca, com troca de tormento, troca de trilhos e você, sem algo para ter aquecer. Então eles foram heróis. Alguns tomavam a mais, outros se excederam, mas a maioria era só para manter a sua temperatura corporal. Então, essa não é uma parte negativa do ferroviário. É uma parte da grandeza. Veja, por exemplo, a perfuração dos túneis que ocorreu na abertura da construção da ferrovia. Os túneis até hoje estão ali para mostrar um trabalho de engenharia fantástico. Sim. Inclusive, eu conversei com um dos construtores da época, o senhor Alexandre Vitiuque, que foi um dos que perfurou o túnel da época. E eles mostravam, contavam assim a história, horrores que eles passavam ali para perfurar aquilo ali. Que a primeira ferrovia que chegou para cá, de Tararé a São Paulo, ela tinha a variante São João. E essa atual, ela foi construída em meados de 1942. Então, dali que houve a perfuração desses túneis para reduzir o trajeto e as locomotivas também eram mais potentes da época. O senhor Jorge, ou Luiz Jorge Olenic, mês de março, se não me engano dia 19 de março, dia do artesão. E o senhor reúne esta habilidade de fazer o artesanato de madeira. O senhor vai nos contar dessa sua habilidade em relação ao artesanato de madeira? Como é que despertou esse interesse? O lado de artesanato surgiu praticamente por acaso. Logo depois da minha aposentadoria, eu senti que o tempo estava meio ocioso. E eu passei a esculpir miniaturas de réplicas de locomotiva. Depois fui pegando o gosto. Passei a esculpir vagões, estações, pontes ferroviárias. Muitas das quais já não existem mais. E eu passava a contar a história em cima dessas miniaturas. Pegava a locomotiva diesel, essa tamanho tanto, pesa tanto, puxa tantos vagões, tem tantos HP. Foi construída no ano tal e tal. Colocar a informação técnica junto. E ali fui progredindo até atingir a meta de 150 anos da história ferroviária esculpida em madeira. Mas eu cheguei ao ponto de perceber que nem tudo, nem todas as pessoas gostavam de ferrovia. Mas o brasileiro, como brasileiro, gosta de carros. Eu passei a esculpir carros também. Começando por aquelas chimbicas 29, 46 e tal. E comecei a fazer várias réplicas, vários modelos. E ali foi uma coisa, foi puxando outra. Foi carro, foi aviões, foi barcos. Barcos a vapores que trafegavam no Rio Iguaçu. igrejas e uma infinidade de coisas. E eu gostaria de mostrar um museu para pôr isso para o público conhecer. Daí quando veio o caso de fazer uma faculdade. Daí eu fiz o curso de turismo na UniUV. E o meu TCC foi baseado em uma galeria de arte esculpida em madeira em Porto União da Vitória. O meu TCC está lá, com todos esses esclarecimentos. Fui aprovado com isso. Mas o foco principal seria o turismo ferroviário. Para isso, eu tinha que ter habilidade para se tornar um maquinista de locomotiva a vapor. Interessante. Hoje o senhor não lida mais com a madeira. O senhor continua um artesão, mas em seguida pergunto sobre um outro artesanato que o senhor desenvolve. Meu caro senhor Luiz Jorge Uninic, eu preciso saber do senhor. Por que foi retirada a locomotiva 310 da Praça Visconde de Nácar? Parece que o senhor tem uma história para nos contar. E antes disso, um outro esclarecimento em relação à sua atividade profissional como voluntário junto aos amigos do trem. Por gentileza. Bem, no aniversário da cidade de Porto União, veio para cá uma composição da ABBF, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, fazer um passeio turístico aqui entre Porto União e Engenheiro Mel. E daí, o pessoal vendo aquela movimentação, o pessoal gostando da ferrovia, gostando da história ferroviária, gostando de passear de trem, eles foram embora. E nós percebemos, bom, o pessoal vieram para cá, fizeram um passeio, arrecadaram o dinheiro do público e levaram embora. E nós vemos a locomotiva parada na Praça Visconde de Nácar. Daí se reunimos lá o Mocir Pérez, o Antônio Xavier Paes, o Adir de Souza, o Marcelo Boldori, algumas outras autoridades da Secretaria de Cultura de Porto União. E resolvemos, vamos tirar essa locomotiva da praça e fazer funcionar? Foram um espanto. Estão ficando loucos, isso aqui é um patrimônio e tal. Mas ela tem viabilidade de fazer funcionar. Nesse interim, enquanto a parte mecânica estava sendo removida ali para transferir, para debaixo da estação, havia necessidade de eu ter a parte prática da condução de locomotiva a vapor. Numa viagem da BBF para cá, que eles estavam deslocando uma composição para seguir a cidade de Piratuba, em Santa Catarina, para formar lá o trem turístico, o trem das Termas. E eu me prontifiquei voluntariamente de acompanhar eles, porque eu conhecia todo o trecho. E nesse interim, eu fui passando a conhecer a locomotiva a vapor, como que ela funcionava, os cuidados que tinha que ter, tipo de lubrificação. E também contando a história das locomotivas, dos trens ao público que frequentava junto ali os passeios turísticos. E esse amor para mim foi crescendo cada vez mais. Eu permaneci ali em Piratuba, fazendo o passeio turístico de Piratuba até Marcelino Ramos, praticamente quase dois anos, voluntariamente, não ganhava nada para isso, eu fazia por amor à camisa. E quando eles terminaram a reforma da locomotiva 310, eu passei a operar a locomotiva aqui na cidade de Porto União. Foi uma emoção sem tamanho. A turista oficial. Que para a NTT teria que ter o aval de alguém. E eu consegui esse aval graças ao pessoal da BBF, que eu era um maquinista profissional, tinha conhecimento e trabalhei como trem turístico. Em certa ocasião, o que me jogaram uma responsabilidade muito grande, eu estava lá em Piratuba e toda a equipe do trem resolveu fazer uma expedição para o Peru. E eu sozinho ali, disse, bom, vamos ter que tocar isso aqui, porque está cheio de passageiro aí, né? Reuni o pessoal e graças a Deus tudo funcionou perfeitamente. Ali eu me senti realizado. Isso é isso que nós temos que fazer em Porto União da Vitória. Associação dos Amigos do Trem, é assim que era o nome? Era a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Daí que, quando tiraram a locomotiva 310, a praça, que através do Boldore, formou-se a Associação Amigos do Trem, que era o local. E tinha que ter uma associação para denominar essa locomotiva a cargo de uma instituição. E ali nós passamos a trabalhar praticamente quase oito anos de graça, vendo aquele público que chegava por amor à camisa. E eu vi, numa das últimas viagens, quatro ônibus lotados de turismo de regiões de fora. Palmas, Pato Branco, Clevelândia, né? E eles queriam passear de trem. Nós chegávamos a fazer cinco viagens de trem por dia. Daqui a Engenheiro Mello. Então dá para acreditar no turismo ferroviário? Com certeza. Eu vou aproveitar e fazer esse gancho, porque o nosso tempo está curto, então dá para acreditar. Muito bem, meu caro Luiz Jorge, nosso tempo não é tão longo, mas eu tenho algumas coisas que eu tenho que lhe perguntar. Voltando um pouquinho para o artesanato. Diz que o senhor, por problema com a questão de saúde, deixou a arte junto à madeira, mas utilizou outro material que é o papelão ondulado. E diz que através desse artesanato, papelão ondulado, o senhor conta um pouco da nossa história. Confere com essa informação que eu tive? Sim, confere. Eu via que muitos imóveis da nossa região, eles eram apenas mostrados em foto. E eu queria mostrar isso para o público através do artesanato feito em papelão ondulado. O exemplo do Clube Operário, do Loja Falc, da Laira Espírita União, do, hoje, onde é lá o Grupo Escoteiro Iguaçu, que aquilo ali tem uma grande história. E é interessante que à medida que a gente vai se aprofundando nesses imóveis, a gente vê o quanto essa cidade era rica em conhecimento, em estrutura, os imóveis que tinha, era um progresso sem tamanho. Tinha fábricas aí de vários segmentos, né? Fábrica de macarrão, fábrica de tecido, fábrica de... Fechadura. Fechadura. Tínhamos aqui... Bebida também, né? Bebida. Tinha o ponto de... Ponta aérea aqui, com três tipos de companhias, né? Que faziam o trajeto. E com o tempo isso foi minguando, minguando. E a ferrovia permaneceu, né? Transportando os cereais, trigo, cimento, areia. Nós levávamos toneladas e toneladas de vagões de areia para o resto de Santa Catarina. Isso era diário. Eu posso trazer a história de forma, assim, viva, física. Sim. Porque beleza. Olha, há projetos em relação à própria questão do espaço da Estação União, de se fazer um museu. E eu penso que todo esse material deve ser levado. Está em acordo com as prefeituras, tanto por que na Vitória, e deixar permanente um museu permanente. Meu caro B. George, eu tenho que ir por aqui. Me diz uma coisa. Essas margens maravilhosas, nas matas, árvores, vegetação, enfim, a beleza ao lado dos trilhos, com animais, pássaros, levou o Senhor a se tornar um observador de pássaro? Então, rapidamente, por causa do nosso tempo. É verdade isso? É verdade. Eu passei a fotografar pássaros, vendo o colorido, e queria mostrar para o público local que temos aqui, em nossa região, uma infinidade de tipos, espécies de aves e pássaros. Eu me associei a uma enciclopédia nacional de publicações de aves, mandei milhares de fotos para eles e consegui registrar 105 espécies de aves diferentes em nossa região. E, à medida que eu ia fotografando, eu ia pegando gosto por isso. E comecei a plantar árvores, junto com o meu amigo Kutwitzky. Então, dá para ver que a avenida perimetral ali está repleta de árvores frutíferas. Qual que era o objetivo? Enquanto existia vida, vai existir saúde. E, então, onde tem a abelha, onde tem a borboleta, onde tem o pássaro, não existe doença. Porque esses animais, eles são um reflexo. Mesma coisa do macaco, que ele reflete a doença contagiante, né? Então, quando existirem esses tipos de seres vivos ao nosso redor, a natureza se torna mais sadia, mais vívida. E isso, para a nossa saúde, é importante. Me diz uma coisa, seu Luiz Jorge. Infelizmente, hoje nós vemos que a rodovia está abandonada. Mesmo abandonada, eu, assim, quero parabenizar aqui a homenagem que partiu do município de Porto União, através da cultura e turismo, para os ferroviários do ano passado. Cada dormente com placas e nomes daqueles que construíram as ferrovias do Brasil. E é emocionante. E aqui eu quero dar um alerta. Se por acaso você teve um parente que foi ferroviário e o nome não está na placa, vá até a cultura, converse com eles, dê os dados que será colocado. E principalmente agora, mês de abril, dia 30, dia do ferroviário. Então, é uma homenagem que é dinâmica, não para. A tendência é chegar, esses dormentes, até a Praça do Contestado. Eu sei da sua alegria, da sua participação no dia que foi inaugurado. E ficou muito feliz. Meu caro senhor Luiz Jorge Orinique, o homem de ferro, em nome de toda a nossa equipe da CBN, agradecemos sua agradável e importante entrevista. Foi esclarecedor. E solicitamos que deixem uma mensagem aos nossos ouvintes. Os amigos ferroviários, hoje já estão uma certa idade avançada, alguns já debilitados. Eu, praticamente, um dos mais novos maquinistas ferroviários da atualidade, sinto-me no dever de honrar os seus trabalhos, as suas atividades, os seus esforços, que fizeram, proporcionaram para a nossa região o que hoje existe. Apesar de nós vermos, praticamente, grande parte da malha ferroviária, dos imóveis, está em descaso. Sei que isso dói no coração de vocês, assim como do meu. Eu gostaria de ver isso de maneira mais brilhante, mais bonita. Mas vocês podem ter certeza que o teu trabalho não foi em vão. Ele é merecedor de elogio. E eu espero que esse elogio seja feito quando você ainda está com vida. Porque é gratificante a pessoa receber um reconhecimento pelo trabalho que fez. Não é depois, pós-vida, que a pessoa coloca numa placa e o seu nome consta ali. Ele fica por 10, 15 anos, 20 anos. E se não for escrito em livros, alguma coisa, esse nome será esquecido. Mas você sempre será lembrado. Enquanto eu estiver vivo, eu vou representar a classe ferroviária com garra, com amor. Porque isso move o coração da gente. Senhoras e senhores, CBN Intervista retorna quarta-feira que vem, às 14 horas e 30 minutos, com mais um convidado. Até lá. Tchau. 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 Tchau.